Olá, pessoa linda! Tudo bem? Para tudo que você estiver fazendo, vai lá no seu guarda-roupa, pega aquela sua blusa básica que está aí sem vida, sem cor, sem amor e vem comigo que eu vou te ensinar esse passo a passo para você tombar com as inimigas. Aí você compartilha esse vídeo apenas com as amigas e deixa as inimigas babando. Mas antes de começar o vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, deixa seu like se você gostou, compartilha com as amigas, eu tenho certeza que elas também vão amar. Comenta aqui embaixo o que você quer ver no próximo vídeo. Bora lá que eu vou te ensinar! Com a ponta do ferro é só contornar toda a renda que você deseja cortar. Veja como é bem fácil! E aí 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 Comprei uma blusa básica, coloquei a renda no lugar que desejo e agora vou alfinetar para que ela não saia do lugar. Coloquei uma perna de linha na agulha e dei um nó na ponta. Vou colocar a agulha em qualquer lugar do tecido e vou jogar o nó para baixo da renda. Dou um pequeno ponto e giro com a linha em volta da agulha de três a quatro vezes. Agora, vou jogar a agulha de baixo para cima da renda e vou continuar fazendo esse processo em volta de toda a renda para fixar bem no lugar que quero. Siga fazendo pequenos pontos em volta de toda a renda para fixá-la bem na peça. Esse nó não vamos mais precisar e já podemos descartá-lo. Para o arremate final, jogue a agulha para baixo da renda. Dê um pequeno ponto e gire com a linha em volta da agulha de três a quatro vezes. Puxa e jogue o nó para baixo da renda. Com isso, todos os arremates ficarão escondidos embaixo da renda. Depois de prender a renda no lugar, vou preencher os espaços com pedrarias. Nesses galhinhos menores, decidi colocar esse miçangão. Então, vou preencher todo esse espaço com ele. Vou começar dando uma trava, colocando a agulha para frente e voltando para o ponto inicial da linha. Passo a agulha por dentro da pedraria novamente e puxo. Agora, vou dar pequenos pontos à frente e caminhar com a pedraria preenchendo todo o espaço. Pego mais uma na agulha e vou caminhando para frente. A cada três pedrarias que você colocar, aconselho dar uma trava. Já que esse miçangão é pesado, para ele não sair do lugar. Ficar bem firme. Dou um ponto e volto para onde a linha inicial está. Colocar, puxo, passo a agulha por dentro novamente e continuo bordado. Aqui já preencheu. Então, vou jogar a linha para essa folhinha aqui na lateral. Coloco uma miçanga na agulha. Então, dou um espaço que corresponde ao tamanho da miçanga e um pequeno ponto à frente. Vou fazendo esse processo em todo o espaço que quero preencher. Vou dar uma trava. Dou o ponto à frente e volto com a agulha para o ponto inicial da linha. Puxo, passo a agulha novamente por dentro da miçanga e continuo bordado. Agora, vou jogar a minha agulha para esta outra folha aqui na lateral. Coloco uma miçanga na agulha. E vou repetindo todo esse processo com pequenos pontos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E assim, eu vou fazendo esse processo preenchendo todas as folhinhas. Para prender o chatom, coloque a linha um pouco na lateral de onde você quer que ele fique. Eu quero que ele ocupe o miolo da flor. Então, coloquei a linha um pouco na lateral. Pegue a agulha e coloque no furo do chatom de cima para baixo. E puxe. Dê um pequeno ponto que tenha o espaço entre o furo e a borda do chatom. E vamos jogar a agulha aqui para frente que corresponda ao tamanho do meio do chatom entre os dois furos. Então, vamos dar um pequeno ponto e jogar a agulha para frente com o espaço correspondente ao tamanho entre os furos do chatom. O chatom já está no lugar. Agora, é só passar a agulha pelo segundo furo do chatom. Puxar e ele já fica no lugar. Agora, para deixar mais reforçado, vou dar dois pontos aqui de baixo para cima no chatom. Com isso, o nosso chatom está bem preso. Vou preencher as pétalas da flor com vidrinhos. Coloco a quantidade que desejo. Coloco a agulha no ponto que quer que fique. E jogo a agulha para a pétala lateral. Coloco mais material na agulha, dou um ponto e jogo para a pétala lateral. E assim, vou fazendo em todas as pétalas e preenchendo toda a flor. As pétalas da flor, decidi preencher com vidrilho. Coloco a quantidade que desejo na agulha, dou um ponto e jogo a linha para a lateral. Coloco mais material na agulha. Preencho o espaço, dou um pequeno ponto acima, na direção que quero. E jogo a agulha para a lateral. Coloco novamente o material na agulha. Coloco a agulha no lugar que quero e já jogo para a lateral. E assim, vou preenchendo toda a pétala. Coloco a agulha no lugar. Coloco a agulha no lugar para a lateral. Preenchi toda a renda com pedrarias e assim ficou a nossa blusa pronta. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri